Música Louro branco foi na frente, Valdi Vélez mais atrás Quem matou foi o infarto e doença do satanás E essa morte malvada vem carregando Zé Mora Eita, meu Deus Deus chamou Zé Moraes Ele atendeu o chamado Numa hora desce, desce e está ao lado O velho amado partiu, mas seu nome fica pra sempre imortal Eu te contato o recado, na terra fez seu papel Cantou repente bonito e foi cidadão fiel Com o amado lhe espera pra vocês cantar no céu Zé Moraes ganhou troféu por amar a profissão Hoje eu vejo meu amigo estirado num caixão Quem não se sente é porque não possui um gosto Foi um grande cidadão e transmitiu muita alegria Pois se encontra num caixão que eu não queria nesse dia Porque nessa posição as minhas era vazia Eu me espranchou a alegria, era correta a liberdade Uma hora dessa está ao alto da santidade E a nossa cultura tá bem cobertando em São Paulo Manda está com saudade e a gente aqui tá cantando Com o coração barbito e com nossa alma chorando E Zé Moraes é portado quando nada se acabando Zé Moraes se acabando, Jesus sabe bem o que faz Meu amigo no caixão me deixa triste Mas essa é a última homenagem que eu faço pra Zé Moraes O poeta Zé Moraes bem repente já fechou Cantoria pede parede que o peço apostou E com a morte de José todo o Brasil chorou Concertado Ele cantou e deu choro por semestre do repente Deixou a terra de baixo e foi pra um homem proteste Mas na terra de José foi o professor de outra fé Já foi professor da gente, não é brincadeira minha Já cantou ali em Parso, cidade de Lagoinha Mas deixou sua viola e quem vai cantar é Grisinho Eita! Onde a vida se caminha, não posso ficar calado Olhando pra meu amigo dentro do caixão deitado E falando em meu amigo me deixa emocionar Meu coração tá virado, também me emocionou Ali seu José Moraes e um poeta cantador Esse é o poeta da terra que é para andar aqui O morazinho que vai abaixo do chão Sua alma vai pro céu e os pés da sua mão Eu cantei com você vivo e hoje eu vejo em um caixão Zé foi filho desse chão, daqui já foi hora e mundo Quem cantou o mundo todo Um sentimento ao fundo do parque Deixando saudade na alma de povo Seu poeta profundo, macho que partiu veloz Fez empregada com festa e a casa do Deus a voz E agora eu cante pra Deus Como é que cantou pra nós Eu lembro da sua voz e sua risada também Pra cantar no meu sertão Zé cantou como ninguém E a prova são os amigos que presente a Edmé A banda rana em que a benzer não será esquecido Quem fez o carro por dentro foi um poeta encolhido Quem fez aquele poeta por um tempo encolhido Foi um fato e conhecido com talento resistente Viveu no som da viola, deu o tom por repente Eu peço que Deus receba o companheiro da minha Tomei e conhecido com talento O chefe de Deus dawic de paz Onde é que eu sou um poeta encolhido Eu não tomo das cantorias que eu fiz todas Zé Moraes A cantar do céu agora na terra não pode mais É triste pois é Moraes Entre as tábuas no caixão Quem fez poema e sondejo Quem compôs muita canção Pai, pai, deixa saudade Pra sempre no coração Sem morezo, nosso irmão Convivi a vida inteira Tivemos grandes programas Cantando na piondeira A barra misteriosa em alcançou Pé da ladeira Um cantador de fribeira Que cantou bem aliás E outro poeta cantar O jeito de Zé Moraes Se não tiver na bandada Vai ser difícil demais O jeito de Zé Moraes São vindo na eternidade Eu vou parar Porque sei que é a maior Pior oportunidade Cantar tudo é da morte E depois morrer Que são negros que morrer Que são negros que morrer Só que vou parar Valeu Com a verdade Que diz o inverso vem A alma Jesus recebe Que a alma vai pro além Eu vou parar a viola Senão eu choro também Valeu, poeta! Aplausos Senhoras doita Aplausos E a pro ser do distrito Eu quero dizer com classe Que daqui a daqui E conhecemos os outros itudos expertos Há nenhuma canção de praça Com coisa em forma atribuosa Além de caro de Deus e amadas misteriosas, viveu em cima da terra e vai pra corra de nós. Amada misteriosa e as flores do Júri, Zé Moás partiu ao meio do sertão para o Júri, e por isso é que ele hoje se espera a gente atua. José Moás por aqui foi um grande cantador, foi aqui o tempo da câmara quando aqui ela antenou, e no chão vai comendo pena o corpo do cantador. Um cantador de valor muito alto e destimido, Cristina ficou sem pai, a canzinha tá sem marido, e Zé Moás está no certo com Messias progredido. Foi cantador destimido e pra ele eu tenho um chapéu, dando vários feste mais e ganhou mais de um troféu, e seu corpo está no espírito e mais espírito está no céu. Zé Moás partiu pro céu e deixou o seu acogelo, a bandarra muito triste porque Zé Moás morreu, e o céu ganhou por uma estrela que o céu do sertão perdeu. Verdade! Foi mais um trabalho seu que fez com muito requise, tanto viajou cantando daqui até pra Recife, hoje está nas mãos de Deus e o seu corpo nesse espírito. Na raiva ele diga ouvinte de uma outra extremidade, partiu hoje aqui na terra pra curar uma eternidade, e deixou aqui na bandarra um furacão de saudade. Aê, o Berê! Todo mundo da cidade vai lembrar de Zé Moraes, o pessoal dessa vila, cidades, zonas rurais, e um homem desse que lá que bandava num geral. Eita, boa! Eita, boa! Eram grandes amorais e fardo pra esse outro aquele, que todos os meus caminhos foram abertos por ele, e hoje aqui canto chorando, sentindo a saudade dele. Aê, Patelinha! Demorais é aquele que foi muito ilucinóis Apesar quem está morto sem escutar nossa voz Mas nossos remédios vão para quem está ouvindo nós Bom, meus amigos, antes de eu sair da vida Deixa eu ver uma coisa de vocês Quando eu falei e ouvi um remédio aqui Diz que todos os meus caminhos foram abertos Porém, é porque foram Quando eu comecei a cantar, eu comecei a cantar de brincadeira Mas com o José Moraes era o gênio da cantoria A partir do momento que eu comecei a cantar com o José Moraes Me tornei um profissional do jeito que sou Então, para mim, falar de José Moraes Eu digo que somos dois, uma reunião, sou bem pertinho As minhas primeiras feiras, feiado para a minha família Com a viola, foi através desse cidadão aí A primeira feira, eu fico uma viagem com o Bernadinho Batista O primeiro dinheiro que eu ganhei com a companhia Foi um profissional, foi justamente para o José Moraes Eu estou aqui ainda acolhendo as palavras Porque eu sou um profissional O meu psicológico é muito bem preparado para estar dizendo isso Mas, sinceramente, gente Pelo que eu vivi com o José Moraes Pela amizade que eu tenho com os irmãos Com o Charles Moraes e Geraldo Esquetito E no lado, que não está aqui E os outros, elas foram que agasaram com a irmã dele É muita coisa para meu coração aguentar Mas eu estou de perto Sou um profissional, José Moraes E você me dizia por ouvir isso Eu estou dizendo agora A primeira feira, minha mulher colocou no fogo com a viola Foi através dessa figura aí Eu tenho motivos Tenho motivos para aguentar Como eu estou dizendo Isso não é brincadeira Cantei demais com esse homem Esse homem me fez ser o poeta profissional que eu sou Hoje foi desse homem Não foi outro Foi exatamente José Moraes Que até certas vezes Quando eu passava por mim Eu entendi Ele dizia que você também é um gênio Então, José Vá com Deus, meu amigo Que a gente vai se sentir nessa vida tão árdua E se Deus quiser O dia de sair com a luz Encontraremos lá Né, valeu? Tem mais cantadores ali agora? Valeu, poeta Zerinho É isso aí, meus amigos A gente vai estar com o coração batendo É o poeta da vida da gente Com a sete viola Nos últimos semanas Amigos, gente boa Acho que não tem ninguém Que ter raiva Semanais Não deixou intrigado Não, você sabe ou não? Vamos Mas não é uma medalha É a última medalha A terra onde foi criado Viveu satinfeitamento Com os poetas do lado Mas Jesus dá a beleza Que ele não mora Esse poeta famado De tanta simplicidade É o filho da manada De tanta capacidade É só o mundo da gente Partiu pra eternidade O pai não mora O pai não tem pra saudade Porém, se tem que se ir Cantou na alguma cidade Com um cenário de vacina E a dor e mais profunda Só vai ficar pra família Ele não Ele deixou a família E escutei a sua voz Zé Moraes era um poeta Imitando o ruxo de nós Partiu da terra da gente Deixou saudade Imitando o ruxo de nós Seu povo vai vir a voz E no campo e na eternidade Deixou a dimensão E foi com a bondade E o povo aqui vai morrer Todos juntos Deixou o ruxo de saudade Meu Deus Eu tenho saudade E quando cheguei Me espantei Eu vi José no cachorro E ali ao que servei Sinto em todo o coração Batei à vista E chorei Eu faço um peito Um parelho E quando ouvi-lhe Eu falo Que Zé Moraes E morreu E vai deixar o lugar E eu vou que esconde Essa vida Que dobro é da jornada Zé Moraes De um povo lá Com um amigo E com um irmão Esse filho Da bandada Que eu tenho Consideração De um cantador Mais melhor Da cidade De Zanjá Eita, é isso aí O Deus E com um coração Enfrentou Aqui na casa Nunca gostou De beber E nunca E fez uma farra E o povo Fica tristonho Com a morte Aqui na bandada Ele morou Na bandada E já teve A sua elite Que cantou Zé Gaspar Era experiente Zé Moraes O meu amigo Esse homem Inteligente Partiu Porque eu E deixou Muita saudade Pra quem Com certeza Beleza Zé Moraes De repente Vai partir Tão Assim Eu fico Com o meu peito E quase Mais Sinto Vindo Que Zé Moraes 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 Seu Pai Seu Pai Sua Mãe Do seu irmão Meu pai Dos seus Tantos colegas De profissão Que já estão Infelizmente Somente Esse ano Três Grandes nomes Do nosso conhecimento Foi chamado A Deus E se chamando A Deus Temos que obedecer O grande Valdir Tévez O grande Pelo Bandeira Cantou muito Com você Inclusive Aqui na canada E agora O senhor Eu tive Ontem Tivemos A crise Da polícia Que você Foi chamada Por Deus Para a eternidade E Para quem Conhecia As avalias Como eu Vai testemunhar O que eu falava Sempre Humilde Carismático Feliz Independente De qualquer Situação Assim como Ontem Eu escrevi O meu Filho Que é o meu Todo Aconteiro Infelizmente Não teve O prazer De Desfrutar O carinho Do amor Da mãe Órfano Órfano De mãe Criado Apenas Do pai Mas Desaforais Tive com ele Um propósito De ser homem Honrado De vencer E de também Construir uma família E tudo isso Aconteceu Logo cedo Logo cedo Aos 17 anos Precisou Saí daqui Para a cidade de Sousa Que o curso Do instituto Pudesse Profissionalizar Não teve As condições Financeira Para que conseguisse Se formar Ter uma Formatilha De carreira Mas Conseguiu Se formar Em uma carreira Que é De legal A carreira Do refénio Do verso Da poesia E da Comunidade Tornando-se Correta Repentista Transfundista Espeitou Aonde No ano De 2012 Escreveu Uma linda História Tem um grande livro Que contou A sua história A história Da sua família Que dava Apesar Grande Repentista Conhecido E renomado Sempre Prezou Pela Humildade Humildade Essa E mesmo Graças a Deus Tendo Vecido Grandes Obstatos Do meu Tio Correta As Amorais No qual Inspirei E vou continuar Inspirando Nunca largou Do seu Postinha Não porque Quisesse Explorar A humildade Mas cortei Sua essência A simplicidade E valorizar A saudade A saudade Era eterna As Levanças As Levanças Há poucos dias Quando Vim Uma vez Estava eu E meu Tio Da criança Irmão Lembro Que o Senhor Me abraçou E logo Uma vez Me dizendo Senhor Eu sempre Reciclo Falei Eu Sou Falando Senhor Estão Sem paz O Senhor Feliz 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 Companheiros E admiradores Do Poetas E morais Eu Estive Ontem Quase Na hora Do falecimento Deu Na casa Deu A Você Na Narrativa Acompanhando Um Companheiro Dos Milhões Do Cidadão Com Lombo De Credibilidade Eu Não sei Porque É Que a Morte Está Com Perfeça Levando Essa Sarta De Cantadores Como Louro Branco Zé Caldino Ele Severino Antônio De França Jantarabano Fabi Tendo Mandil Grande Colega Dele E Acho Que Eu Tenho Cidadão Moraes Agora Também Zé Moraes De 74 Anos De O Acredito Ele Deixou Quase Trega Um De No 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 Cargalhada Dele Chamava Atenção De Todo Mundo Zé Morales Não Importou Muito Fisicamente Não Eu Acho Que Ele Importou Escritor A De Por Isso Eu Vou Que Estão Com De Zé Morais Não Tem Só a Família De Zé Morais Aqui Tem Muitos Com Irmãos Tem Testou Com Nem Parêntro Só Pelo No No Zé Morais Pela Grandeza A A A A A Zé Morais Já Depois De Ver Foi Conseguido Esposa Fiel E Ele Também Honesto Fiel Conseguiu Uma Filha Infelizmente A filha Não Foi Criada Pelo Pai De 15 Anos Daqui Para Frente Estava No Pai De Tanto Amor Eu Encontrava Nas Pires Fazendo Caminhada Com A Filha Pare Simpíssimo Com Ela Quase Está A Outra De Estava Chorando Muito Hoje Mas Nós Temos Que Deixar A De Zé Mais Eu Acredito Que Sem dúvida Nenhuma Todos Os Companheiros Que Estão Lá Em cima E Mereceram A Ficar Perto De Nossa Senhora Parecida Da Virgem Maria E De Cristo Estão De Aguardados Porque Tu Mereces Também Talvez Vocês Não Saibam Que Quando Eu Cheguei Lá Eu falei Com a esposa Dele Ela Contou História Que Estava Com Problema E A Pressão Alta E Ela Saib Constitui Estava Rezando O texto Estava Rezando O texto E Nesse Momento Caiu Morto Gostando A Ela Eu Sobre A Notícia Que Me Emocionou Me Sensibilizou Eu Sou Católico E Vim Para Igreja Evangelica A Agradeço Ao Pastor Dessa Igreja E A Igreja E Eu Ouvi Dizer Que Não Foi Consentimento Do Vigalho Ele Siga Católico Morreu Rezando No texto Não estou Falando De religião Nenhuma Que Eu Sou Católico Mas Quanto Não Eu Estou Deus Estou Com medo Deligindo O carro Então De repente Em todos os Lugares Em quase Todos A Estar A Gente Jogava O Dom Né Vigano Lá Perto E Ele Deixou O Medio Desse Coronavírus Tremendo Que Está Assolando A Humanidade Destruindo Os Seres Humanos E Nós Somos Obrigados A Estar Mascarado Não É Porque Nós Somos Reversos Nós Não Lembramos Muito De Deus Nós Lembramos Muito Da Imoralidade Da Medida Da Droga E Se Lembrasse Mais De Deus O Mundo Estar De Muito Diferente Eu Não Aceitaria Todo Mundo Dessa Manila Cristal Mas Eu Não Vou Encontrar No Público Um Corpo Vai Estar Quais A Doutilha Que Está Segretudo Cada Um Tem Sua Formação É A Suma De Eu Tenho A Minha De 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 Vai Zé Moraes Vai Zé Moraes Deus Te Acompanho Deus Te Acompanho Muito Obrigado Eu Não posso E nem Devo Deixar De Falar Sobre Querido Zé Moraes Da Sua Família E do Qual Que Está Presente Zé Moraes Eu Fui Um Aluno De Cama Zé Moraes Sempre Adivinei Essa Família Moraes E Zé Moraes Muito Mais Era Um Violeiro Simples Indiligente E deixou Muita Coisa Para Aqui Estava Vendo A Filha Querida Dela Sua Esposa E Zé Moraes Sempre Dizia Eu Parava Com Zé Moraes Às Ele Dizia Em Graça Cícero Aprendeu Tanta Coisa E Tanta Coisa Para Ensinar A Cícero Quando Zé Moraes Cantando Mais Pedro Bandeira Era Uma Vitória Era Uma Certeza De Quem Estava Ouvindo Sabia Que Zé Moraes Não Vinha Não Tavam 40 Dias Que Eu Liguei Moda Essa Lei Eleitoral Não Sei Para Que Tanto De Teró Eu Liguei Para Zé Moraes Zé Moraes Eu Quero Te Ouvir Estou Cantando Pedro Bandeira Naquele Dia Lá Em Pau Do Cero Ele Falou Comigo Um Pouco Mas Saiu Que Eu Queria Zé Moraes Em Nome Da Família Alexandre Em Nome De Cista Alexandre Teu Companheiro Teu Admirador Vai Zé Moraes Para Onde Está Deus Que Deus De Para Vida E Ele Foi Teu Até Mais Muito Obrigado Para Esse Ponte Valeu Cis Alexandre Saudades A Toda Família De Moraes Em Nome Da Minha Querida Terra Pé Dona De Moraes O Poeta Moraes Falando Com Deus É Especial Para Toda Família Moraes E Moraes Bora Teu I Teu Anilio Deus Não Me Abandone Nessa Hora Por Favor Cuide De Mim Devolva Paz Que De Amor Não Deixe O Ódio Invadir Meu Coração Deus Eu Encontrei Uma Ladeira Para Subir Sem Sua Ajuda Eu Tenho Medo De Cair E O Seio Pode Segurar Na Minha Mão Não Não Quero Mais Sofrer Assim Peço Incrível Fabricorino Eu Lhe peço Forças Para Poder Continuar Um Só amigo Não chegou Para Me ajudar Então Lhe peço Que Mostra Uma Saída Deu O Meu Desgosto Foi Retor Em Sentimento Não Tenho Paz Para Ser Feliz Em Um Momento Eu Sou Mais Um Que Se Perdeu Cação Uma Vila Não Quero Mais Sofrer Assim Perto De Deus Perto De Por Mundo Deus A Minha vida Deve Se Reconstruir Ande Comigo Para Que Eu Possa Prosseguir Quem Não Tem Deus Para Caminhar Não Tem Ninguém Deus Não Há Do Mundo A Minha Pena Estou Sozinho Quem Sabe Um Digo De Deus O Meu Caminho Para Dizer Deus Eu Meditei Tudo Bem Deus Não Abre Mão Da Minha Pena Estou Sozinho Quem Sabe Um Digo De Deus O Meu Caminho Para Dizer Deus Eu Meditei Tá Tudo Bem Não Quero Mais Sofrer Assim Perto Que Deus Fale Por Mim Não Quero Mais Sofrer Assim Perto Que Deus Fale Por Mim Obrigado Filipe Moura A nossa A gente Especial Mandato Perdeu O maior Poeta Da Região E o 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 I Vai Ser Provavelmente Se Não Nascer A fine onomy do mesmo jeito que é difícil a gente pode até querer ser o outro porque cada um tem uma diferença sem coragem vai ter essa diferença poeta, espetou, poeta, repitista que é o seu leiro, amigo e companheiro que respeita a mão e nunca usou uma emissora de raiva pra dizer que sou melhor do que ninguém o profissional que presta atenção quem deve dizer isso é o povo é quem sou depois Deus nos caralho recebeu o seu trabalho um grande abraço, muito obrigado valeu, Felipe Vambora Zé Moraes, ele está andando toda a gente, Zé Moraes perdemos um grande poeta mas a gente ganhou e os anos ganharam um grande poeta lá em cima, né Betinho? então, Zé Moraes, por aquela simplicidade sua, não deixou o programa na Raiva Alto Piranha o dia todo dia, de 11h30 até as 12h aquela sua simbridade aquele seu jeito, bom, amigo atacando todo mundo perdemos, chora toda a natureza chora toda a alegria mas, gente, desoa toda a alegria e os anjos ganham um grande poeta e alegria Viva Zé Moraes um beijo, abraço e exaulação valeu, Lula então, vamos preparar o nosso coração para acelerar as regras do nosso irmão José Moraes irmãos e irmãs aqui nos reunirmos na fé na esperança e no amor para oferecer a Deus nossos preços e o nosso irmão José Moraes nós estamos aqui para celebrar a morte e sim a vida não queremos reviver a tristeza da separação e sim proclamado da alegria da ressurreição e no encontro definitivo com Deus sabemos que este nosso irmão ao partir deste mundo entrou na vida de Deus e ensinamos esta celebração invocando a Santa Espantidade em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que deu sua vida para nos salvar o amor do Pai que nos chamou para viver e a força do Espírito Santo Consolador estejam conosco todos bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo disse Jesus quem não tiver pecados abri a primeira terra meus irmãos se Deus viesse nos chamar hoje como Ele nos encontraria na graça ou no pecado no amor ou no ódio na partilha ou na acumulação arrependidos clamemos a misericórdia de Deus Senhor que viestes ao mundo para nos libertar da morte e salvar tem de piedade de nós todo Senhor tem de piedade de nós Cristo que nos sustentais em nossa caminhada com a força do vosso Espírito tem de piedade de nós todos Cristo tem de piedade de nós Senhor que voltareis um dia para julgar nossas palavras e nossas ações tem de piedade de nós todos Senhor tem de piedade de nós Deus que é nosso Pai tenha compaixão por nós perdoe os nossos pecados e nos conceda a vida eterna amém oremos ó Deus Pai Todo-Poderoso cremos que vosso Filho morreu e ressuscitou por nós concedei que por este mistério nosso irmão Zé Coraz adorbecido em Cristo por ele ressuscite para a alegria eterna por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Glória a vós Senhor Jesus disse a seus discípulos não fique perturbado o coração de vocês acredite em Deus e acredite também em mim existem muitas moradas na casa de meu Pai se não fosse assim eu vos terei porque vou preparar o lugar para vós e quando eu for e estiver preparado o lugar voltarei e levarei vocês comigo para que onde eu estiver estejam vocês também e para onde eu vou vocês já conhecem o caminho Tomé disse a Jesus Senhor nós não sabemos para onde vais como podemos conhecer o caminho Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao Pai se não com mim palavra da salvação glória a vós Senhor serem bem breve na história que nós já estudamos ainda pouco a pregação da palavra do pastor foi muito bonita muito profunda mas gostaria de deixar uma pequena reflexão por meio do evangelho que acabamos de escutar Jesus com seu amor de Pai nos fala que vai para o céu para preparar a nossa morada a morada de cada um de nós é um amor sem limites o amor de Jesus um amor tão grande que ele anuncia para aqueles discípulos a sua partida para junto do Pai e dizendo ainda dando uma promessa de que ele vai preparar um lugar para nós porque na casa de Deus há muitas moradas é bonito este evangelho porque Jesus faz uma comparação de que o céu é um lugar é uma casa todos nós sabemos como é uma casa uma casa que nos abriga uma casa que nos dá com um abrigo uma casa aonde a gente pode chegar e dizer que é nossa então Jesus faz essa comparação o céu é esta casa o céu é este estado de espírito é este estado de graça que cada um de nós vai receber e vai estar cumprindo por isso Jesus diz que para ganhar a salvação a vida eterna só existe uma alternativa o caminho a verdade e a vida e o caminho a verdade e a vida é Jesus Cristo Jesus ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida os discípulos estavam sem saber para onde Jesus ia descanso eterno ai senhor descanso eterno como os demorais eram muito católicos e tinham uma devoção muito grande a nossa senhora e eles expressavam isso através de suas canções e seus versos então vamos rezar amada Maria pedindo a proteção de nossa senhora recorrendo a ela na hora da morte pela alma do nosso irmão que a Virgem Maria teceda a Jesus para que Jesus apoia e dê a salvação eterna ao nosso irmão ser morante Ave Maria nos tivés e mais nos tivés bendito sois vós entre as mulheres bendito ao culto do nosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por mais pecadores agora na hora de nossa morte amém o Senhor esteja convosco e a bênção de Deus Pai que é tudo poderoso desde sobre nós Ele que é Pai Filho e Espírito Santo vamos em paz e nos senhores aguardando amém da vida só me mandei um jeito que estão mentindo por favor vem aqui em nome de Jesus irmão o que eu gosto de Deus é porque Deus não faz excepção de pessoas Deus é amor Deus é paz Deus é graça e Deus é prioridade porque assim eu entendo uma herança que eu entendo eu vou passar agora aqui pela família do nosso gente agora vamos dirigir a tua pra você que tem que eu entendo que eu entendo que eu entendo A menina fala que ela se esforou. A menina fala que ela se esforou. A menina fala que ela se esforou. A menina fala que ela se esforou.